E a maioria dos candidatos à prefeitura das principais capitais foi às urnas logo cedo. O presidente Lula também votou pela manhã neste domingo de eleições municipais no país. O presidente Lula votou numa escola estadual da cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Foi no ABC paulista que Lula começou a carreira política, atuando como líder sindical, mantendo o domicílio eleitoral até hoje. Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, votou nesta escola no bairro Socorro, zona sul da capital paulista, onde estudou na infância. Foi acompanhado da esposa Regina, do governador Tarcísio de Freitas e do filho do ex-prefeito Bruno Covas. Depois acompanhou o governador Tarcísio de Freitas em sua sessão eleitoral, no bairro do Morumbi, também na zona sul. O candidato à prefeitura pelo PSOL, Guilherme Boulos, votou neste Centro Educacional Unificado, no Campo Limpo, zona sul da cidade. Ele estava acompanhado da candidata à vice, Marta Suplicy, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O dia de votação em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, foi tranquilo. As principais ocorrências foram denúncias de boca diurna e distribuição irregular de Santinhos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, até o começo da tarde, apenas 81 urnas precisaram ser trocadas na cidade. Menos de 0,5% dos equipamentos disponíveis. No Recife, o prefeito João Campos, do PSB, lidera as pesquisas com folga para se reeleger no primeiro turno. Ele votou no bairro de Apipucos, na zona norte da cidade. No Rio de Janeiro, as pesquisas também colocam o prefeito Eduardo Paes, do PSD, como favorito para a reeleição no primeiro turno. Ele votou no Gávea Golf Club, na zona sul da cidade. Estava acompanhado da esposa Cristiane, dos filhos e também pelo candidato a vice-prefeito Eduardo Cavalileri. Seu adversário, Alexandre Ramagem, candidato pelo PL, votou no Colégio Santa Mônica, na zona oeste do Rio. Ele estava acompanhado da esposa e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em Belo Horizonte, as pesquisas indicam um empate técnico triplo. O candidato a reeleição, Fuad Noman, do PSD, votou no Colégio Decisão, que fica no bairro de Lourdes, na região centro-sul da cidade. É o mesmo colégio em que votou seu adversário, o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. Também no centro-sul, mas no bairro Serra, votou Bruno Engler, do PL, acompanhado da candidata a vice, Claudio...